Gameplay de Diablo 4 de Druida Muita gente pediu, cavei aqui, achei a gameplayzinha Sem comentário, deixa eu dar um grauzinho no volume Lá no site da Game Informer Vamos que vamos Não é gameplay muito atual, tá? Inclusive eu tive que mudar a minha câmera Quem já segue aqui tá ligado Tive que mudar a minha câmera aqui pra cima Tá meio baixo só Tive que mudar a minha câmera aqui pra cima Vocês vão perceber já o porquê A HUD, olha essa HUD Essa era a HUD que rolou na BlizzCon de 2019 Então é estranho, né? Ver assim Caraca, eu fiquei um pouco assustado Mas aí já chega o druida Mano, mas caraca E sabe o que eu acho engraçado? Druida é muito legal Tem uma galera aqui que criticou, tá? Eu fiz o... Eu fiz as outras gameplays lá mais antigas de 2019 Que, mano, tá lançando agora Vai lançar em um ano, né? Então a gente precisa entender o que aconteceu com o jogo De lá pra cá, o que tá acontecendo É... E cara Eu acho... Eu não acho o jogo feio, tá? Tem pessoal que fala que o jogo é feio Diablo 3 Não sei onde que essas pessoas jogaram o Diablo 3 Pra falar que tá parecido, mano E, mano, eu tô falando em 2019 Ele teve melhorias pra cá, né? Naquela gameplay que a gente viu no... No Xbox The Tests da Showcase Mano, que da hora Que da hora Druida é muito legal É... Então assim, eu não... Nossa, tem tela de inventário, velho 2019 Com certeza tá diferente Com certeza, com certeza Difícil, né? Você manter o padrão de arte de um jogo lá de 2019 Uma coisa que eu gosto muito nesse Diablo É... Quando eu vejo isso aí É que eu acho ele muito escuro, mano Eu acho muito dark, né? Você tá ligado? Eu acho muito legal, velho Tem uma hora que ele marca os alvos Ele tem os lobinhos, né? Os lobinhos são legais, hein, mano? Pô, os lobinhos são bem legais, mano Caraca, eu vou te falar Ah, eu tenho uma cadinha pra jogar de Druida, hein? Cara, mas que build será que dá pra fazer? Umas builds... Será que todas as builds tem que ficar, tipo, se transformando? Porque ia ser legal Tem uma build que você pudesse só descer ele apaulado Em todo... Olha aí, moleque Hum... Mas tá com skin, hein? Porque esse elmo dele aí não bate com... Hum... Parece que tá com skin, né? Os equipamentos não tão batendo a aparência E o item... Eu não sei Bom, de novo, né? 2019 Esses demônios tão muito bem desenhados, né? E naquele vídeo que eu fiz Se você não viu o vídeo da gameplay secreta O que eu acho mais legal também É ver que, por exemplo, eles desenharam toda a musculatura dessas criaturas, né? Tipo, existe musculatura Existe pontos de... De... Ah, como é que fala? As vértebras Não é vértebras É as dobras, né? Tá irado, né, mano? Eu gosto muito Eu gosto muito E esses bichos grandão Essas lâminas Mano Com cara de açougueiro, tá ligado? De... De... Do açougueiro Dos primeiros diablos Assim Aquele facão dentado Pra cortar Nossa, é louco, mano É isso, tá ligado? Assim que eu... Nossa, eu gosto muito Sério Gosto que um dos caras se chama Deckard Cain A gente ainda não tem muita informação sobre... É... Tempo, né? É... Onde esse jogo vai se passar, né? Na linha do tempo do Diablo Ou tem? Nossa, eu fiquei agora curioso Vou pesquisar depois Pô, exploraçãozinha Entrou na DG Tava vendo agora há pouco Parece que vão ser mais de 150 dungeons, né? Nesse Diablo E esse loading da dungeon Legal também Interessante, mano Ai, chat Vocês... Bom, vocês mais que estão acompanhando meus vídeos aí de Diablo Inclusive, vou ver se hoje eu organizo a playlist do Diablo Vocês mais que ninguém sabem que eu tô acreditando bastante nesse jogo, né? Tô acreditando bastante nesse jogo É, os dois, inclusive os dois druidas são iguais Eu acho que eles mantiveram as skins Lá na BlizzCon Eu tô acreditando Eu tô acreditando Talvez seja um erro acreditar, tá? Talvez Talvez eu esteja errado em acreditar Cada um acredita no que quer Tem uma galera que tá acreditando Eu vi bastante gente falando que, mano Vai comprar com certeza Vai jogar, nananã Não sei, mano Não sei, não sei Não sei O Diablo Immortal é aquele negócio Começou bom Eu empolguei Mas, mano, o bagulho depois foi levemente decepcionando, né? Grind repetitivo Estilo de jogo Tal Eu não acho que eles estão Eu não sei Não acho que eles estão arriscando É... Tanta coisa nova com esse Diablo Tem algumas coisas novas Eu espero que eles entendam os erros do Diablo Immortal, sabe? E não repitam os erros Cara, cara, cara Ó, tomou um... Tomou uma gelatina de gelo Aí é um Elite, né? Vai dropar Vai dropar coisa Eu gosto da iluminação Eu gosto da destruição de ambiente Cara, inclusive eu coloquei minha câmera no lugar certinho aqui, né? Pra não atrapalhar Mas essa interface é meio... Meio complicado, hein? Não é uma interface meio complicada? E o que vocês acham da HUD? Vocês preferem a HUD do meio? Essa deixa talvez a tela um pouco mais limpa, né? E aí, mano É o básico de distribuição, né? Você bota uma coisa num ângulo Outra coisa num outro Fica assim, ó Assim, né? Próximo Famoso aqui, ó Olha, mas aí, ó Ele, como ele tá jogando em duo E com os lobinhos Olha como facilitou A... A... Essa horda Tancou a horda como? Soltando e distribuindo os bichos pelo mapa, né? Se os bichos não focam Ele tancou de boa Sabe o que eu não tô me atentando? Se não tem nível nos bichos, né? Eu acho que BlizzCon como era tudo fechado Não, tem sim Tem sim 25 o nível das criaturas A gente não sabe o nível do player, né? Ele tá com 52 potes, né? O que já mostra que a gente vai ter que manter o estoque de potes sempre atualizado Queria que eles acertassem a economia desse jogo também Dá um pouquinho de dificuldade na questão de dinheiro, tá ligado? Tipo assim, pô Você não vai poder ter 300 potes o tempo inteiro, saca? Ah, isso aqui é pote, mano Vai fazer uma missão Aí a missão você vai usar 5 potes E vai sair com dinheiro pra comprar 10 potes Gosto Mas não é muito a cara do diabo, né? O farm infinito do jogo Eu acho que não sei se eles conseguiriam dificultar esse tipo de coisa Seria interessante Nossa, acho que mudou o visual, né? Deixa eu ver Não volto nesse player ruim aqui Da Game Informer, não Deixa eu dar uma voltinha Só porque Eu quero só ver se mudou o visual, velho Player é ruim, hein? Não vai dar pra ficar voltando muito, não Vamos numa só Mudou, mudou a saia A saia mudou o chifre também, beleza É engraçado porque o capacete não tá batendo com o chifre, né? Mas beleza Mas você coloca o capacete, o chifre adapta Ok É, ainda sabia que isso ia acontecer de novo Early 2019, cara Literalmente 3 anos atrás do desenvolvimento Cara, mas eu gosto muito do que eu vejo aqui, mano De novo 3 anos atrás, velho Eu só não tô vendo quem que tá invocando as cobrinhas ali Não, mas agora tem Tem 3 druidas Tem 3 druidas, meu, mano Eu não tinha ligado que eram 3 Pensei que não só 2 Ó o sangue, ó o sangue A gente viu o sangue também, né? Ficando nos personagens Pô, sei lá, mano Engraçado, ó Você vê, ó A gameplay antiga Mas eu acho que é uma das gameplays mais da hora que tem Essa gameplay aí parece que é a mais da hora dos últimos tempos Assim, que a gente viu aqui, não parece? Por isso que é bom voltar nesses vídeos e rever, tá ligado? É, não tem muita variedade de inimigos, né? Provavelmente no jogo vai ter mais Pelo menos umas 3, 4 variedades, assim, né? De diabretes Mano Gosto da... Mano De novo Eu tô vendo assim, primeira vez com vocês, né? Então eu vou lá, dou uma pesquisada Acho, panco, coloco pra rodar e reagimos De todas as que eu vi até agora Essa aí que pareceu a mais legal, mano Essa aqui pareceu a mais legal Eu não sei, não sei, não sei Mas me pareceu a mais legal até o momento Ai, que raiva Ele deixa a descrição cobrir a mudança de aparência Mano, que raiva Ah, essa deu pra ver na luvinha E tá bem cru, né? Dá pra ver que nessa época Eu já tava bem cru, né? Só que é um bem cru já Com um tempinho de desenvolvimento aí Cara, 2019 É antes de lançar o... O 2, né? Antes de lançar o remake do 2 Ok, finalizaram Aí já apareceu ali pra abrir um portal Pra cidade Personagem, skills e talentos lá em cima Bonita a interface Mas eu já sei que ela muda Mas podia ficar assim Eu gosto dessa vibe mais clássica Que essa interface tem, tá ligado? Os itens não tão muito legais, não Os itens precisam de mais trabalho Mas a interface tá bonita, mano Eu não sei Eu fico na dúvida, talvez Dessa barra aqui inferior Ao mesmo tempo que tem um negócio antigo ali Você vê que na barra tem um... Em cima do 20 ali Tem um diabrete, né? Com uma asa e tal Aquilo ali eu acho muito maneiro Eu acho um visual old school legal, sabe? Pro outro lado, a gente tá numa época Dos games Que as interfaces até desaparecem, né? Pra gente ficar mais em contato com o jogo Do que com a interface Então é aí a hora que me pega um pouco Se eu pudesse deixar essa interface menor Se eu tiver pelo menos essa opção de personalização Sabe? Aquilo tipo de você Você mesmo diminuir a sua interface Provavelmente deve ser no meio, inclusive As gameplays mais recentes Essa interface tá no meio Não tá nesse canto esquerdo inferior Essa HUD, né? Mas eu gostaria de deixar tudo menor Aqueles objetivos colapsadinhos Sabe? Pequenininhos Aquele mapa, beleza O tamanho do mapa tá aqui ok Mas a interface aqui Mas a interface aqui de skills em especial Eu acho que eu diminuiria ela bastante Eu tiraria detalhes Pra ficar mais em vista do jogo, né? Pra que até o momento também Toda a gameplay que a gente vê Ela tem uma borda, né? O que seria aquele Sabe? Aquelas bordas escuras assim, né? Pra gente focar a nossa atenção no meio da tela, né? Dá pra ver isso claramente também Ó lá vai os caras Os três Os três gêmeos O bicho focando no lobo pra caralho Ó a pedrinha rolando Ó o DG é dificilzinha, tá ligado? Eu peguei a marcação no mapa dos caras Desse aí com uma caveira, mas A circulação no mapa tá legal Os mapas tão bons Ó aí, ó Aí tem um elite, hein? Essa eu acho que é a ult dele, né? Que muda o ambiente Mas ele congelou ali no meio Vocês viram? Congelou de novo O cara, mano Maluco muito o Zelotinho, velho Os caras falam que eu sou o Zelotinho Olha esse cara, mano Ele larga os lobos dele apanhando pra lutar Tá certo, né? Os lobos, depois você faz um curativinho O Lutz Não volta nunca Burzog É o líder de guerra Olha o machadão dele Bom, é uma demonstração, né? Mas a gente de fato Também não dá pra saber que etapa do jogo que tá isso O desregulado O quanto desregulado tá os níveis e tal Mas aparentemente fica fácil, né? Muita pote e tudo mais, né? Eu gosto de quando o jogo me desafia um pouco mais Normalmente o Diablo tende a desafiar mais até lá pro endgame Do que por aí, né? Aí é meio que só de fato você seguir Passar a missão Ouvir as histórias Construir a build básica, né? Porque você montar uma build de um personagem do nível 0 Até o level cap da campanha, né? Já é um desenvolvimento de personagem E dali pra frente que você realmente pega os desafios pauleira, né? Gente, é uma criança gritando Vocês não escutaram porque eu tô com filtro, mas É uma criança gritando e chorando Olha a gente jogando de vinho no chão Porque o inventário lotou Legal É, clássico, né? É aqueles padrãozera Pegou os itens dos amigos ali Falou, não, esse item aqui é bom, caralho Deixa pra mim A pedra como vai levando? E as hordas vindo É raio caindo, é pedra rolando e horda vindo, filho Eles tão com buff, mas não dá pra ter noção, né? Do que que é As ondas tão, né? No esqueminha ali de sempre Não mexe na velocidade de movimento Transmutar Mas ele tem um dash, né? Eu vi que ele tem um dash Mas pelo jeito ele guarda o dash pra hora da treta Upless Achou Chamou os amigos, ó Chamou os amigos Coloca comigo, coloca comigo Que bagulho aqui é louco Isso, eu já tinha ido pra treta sozinho Foda-se Destruiu o ritual É, nem precisava dos amigos, hein, mano Porra, facião, velho Vai virar uma wave pra defender, certeza Ó, e voltou o ritual, caralho Os caras vieram pra continuar o ritual Que doideira, mano E aí finalizou Aí veio o boss O Gnasher A Fridora no urso, nas costas Cês viram? Onde esse boss foi, gente? Ele caiu ali no infinito Reta final da gameplay Imagino que deve ter algum boss aí pro final Ah não, finalizaram Finalizou a dungeon Finalizou a DG Tem mais uma Boa E trex E trex E bringer Essa vez que tá mais difícil Parece até, né Uia Caraca Essa DG tá mais difícil, velho Ixi O bichão fugiu Fugiu ou foi empurrado? Não sei. Hum, essa DG foi mais legal. É de bastante monstro, né? Mas tá aí tranquilo. Já não tá muito fora do comum e a gente sabe que é de 2019, né? Aí, ó, o boss. Slay Merith of... Nossa, eu não... Oh, que boss fight bonito, hein, mano? Merinth of the Deep. A Feiticeira Afogada. É a Merinth das Profundezas. Mas tomou uma surra. Porque aquele primeiro inimigo lá foi um pouquinho mais desafiador. Merinth das Profundezas. A Feiticeira Afogada. Foi fácil. Foi bem fácil. Os caras rasgaram. Essa animação tem uma bem parecida no Immortal. Com um boss lá, com um boss de região. É isso. Agora ele vai arrumar as últimas coisinhas, os últimos detalhes. Mano, gente, a gente vai acabando o nosso vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. O link pro vídeo original aí da Game Informer vai estar na descrição. Muito obrigado pelo carinho. Muito, muito, muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal pra muito mais conteúdo de Diablo e muitos outros jogos. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E aí, gostou? Quer saber que gostou. Eu gostei muito. Acho que foi o melhor gameplay que eu vi aqui, desde os últimos tempos. E é lá de 2019. Nos vemos nas próximas. Tchau.